Música Gente, este é o canal Isidro Caldas Vim bater um papo rapidamente com todos vocês, inscritos ou não Agradecer a todos pela participação e apoio Como também apresentar o canal E convidá-los a participarem assistindo, curtindo, compartilhando e comentando Este é o canal da família Onde revivemos principalmente a nossa maravilhosa infância Vivida nos anos de 1950, 60, 70 e 80 Chegando aos anos 90 E para quem não viveu esta época É uma oportunidade de assistir, conhecer E saber como é maravilhoso o trabalho realizado neste período Aqui vocês encontram tudo sobre séries e filmes antigos Como também ficam sabendo o que aconteceu Aos nossos queridos e amados atores e atrizes da época Existe muito trabalho a ser realizado ainda Portanto, é importante que nos enviem sugestões Através de seus comentários sobre filmes, séries e nomes dos artistas Os quais desejarem e tenham curiosidade em rever a sua história Caso desejem saber sobre séries, filmes e atores mais recentes Podemos atender também Como exemplo, vamos citar os vídeos mais assistidos do canal Na linha de comédias e muita magia Temos as séries I Dream of Jeannie Ou Jeannie é um gênio no Brasil Estrelada pelos maravilhosos atores Larry Hagman E a linda e encantadora Barbara Eden E a feiticeira com Dick York E a mais linda de todas as bruxas Elizabeth Montgomery Recentemente postamos um vídeo exclusivo Sobre a vida de cada um deles Onde mostramos tudo Desde sua infância Aos dias atuais Para quem gosta de Tarzan Temos uma série de quatro vídeos Sobre todos os atores que interpretaram Tarzan Desde o cinema mudo Aos anos 90 Incluindo os famosos atores Johnny Weissmiller E Ron L Na linha de comédias Assistam tudo sobre os três patetas O trio mais biruta da terra Com todos os seus endiabrados integrantes Moe, Larry, Curly, Champ, Joy e Curly Joy Como também as histórias da vida de Jerry Lewis Charlie Chaplin E o gordo e o mago Para quem gosta de Faroeste Assista tudo sobre Bonanza Uma das mais famosas séries de western De todos os tempos Com Lauren Green, Michael Landon Dan Blocker e Ben L. Roberts Incluindo um vídeo especial Sobre a vida do ator Michael Landon O Little Joe da série Ainda temos James West Paladino o defensor da justiça O homem do rifle Trinity com Terence Hill e Bud Spencer E Bud Masterson Na linha de ficção científica Assistam Viaje ao Fundo do Mar Estrelada por Richard Basehart Como Almirante Nelson E David Hedson Como Capitão Crane A série Perdidos no Espaço Com as viagens intergalácticas Da família Robson Como também a maravilhosa série Jornada nas Estrelas Para os que apreciam a música Assista os especiais Sobre Elvis Presley John Lennon Paul McCartney E a série The Monkeys O grupo pop dos Estados Unidos Que fez bastante sucesso Formado por David Jones Mick Dolan Peter Tork E Michael Nesmith Enviamos também Nos finais dos vídeos Mensagens de coragem Esperança Fé E muito amor Para seguirmos caminhando Na nossa difícil estrada da vida Temos isto e muito mais Aproveito a oportunidade mais uma vez Para agradecer a todos os inscritos Como também a todos aqueles Que acompanham o canal Isidro Caldas Desejo a todos Um feliz Natal E um ano novo De muita prosperidade Saúde Felicidades E paz Este iluminado Com as bênçãos Do nosso Pai Maior Deus Assim seja Amém O que é um feliz Natal É um feliz Natal O que é um feliz Natal Obrigado.